Oi, olá, olá. Gente, tô na banca das Basiquinhas, que todo mundo gosta. Olha, aqui tá o Instagram da loja. É uma banca aqui no Shopping New Bancas. New Bancas, né? New Bancas. Aqui tá o WhatsApp, Instagram e o endereço aqui, ó. Shopping New Bancas. O Shopping New Bancas fica na Rua Tiers, 224. E a banca fica no setor B amarelo. A banca é 2.000 e 73. Olha, gente, fica aqui embaixo o número, a numeração, tá? Que é essa banca aqui. E o corredor 2, olha, gente, da própria calçada vocês conseguem ver. Ali lá, do outro lado da rua, é o Shopping Valtier Popular, tá? Então fica bem em frente o Valtier, que é super conhecido na Tiers. Entrou no corredor 2, número 2.000 e 73. Tem essas Basiquinhas, que são a coisa mais fofa, que eu tô sempre mostrando pra vocês. Sempre tem estampa nova. Olha só, 10 reais, gente. 10 reais no atacado. Faz correio a partir de? A partir de 20 peças. 20 peças. Surtida, o cliente pode estar escolhendo. Correio e ônibus de excursão também, 20 peças, né? Então faz correio. 20 peças vai dar 200 reais, né? Ai, gente, pelo amor, né? Muito barato, gente. A gente fala 20 peças, a pessoa pensa, ai, credo, quanta? Mas caramba, o preço, né? Precinho, 10 reais, gente. E olha a qualidade. Tamanho único, essas? É, tamanho PMG. PMG, olha que fofura. E vai ter várias estampas e é 10 reais. Olha, a viscolaicra. Essa também é 10, né? Isso. Ó, cardiganzinho também é 10. Depois eu vou mostrar pra vocês as estampas que tem, tá? E a blusinha básica de baixo, com esse decote V. É, BBM. Samão PMG, GGG. Isso, também é 10 reais. Olha, tem etiquetinha, tá vendo? Tem outras cores também. Essa aqui também é 10 reais, tá? A de manga comprida ainda tem ou não? Manga comprida tem, basiquinha. E é 10? Também, 10 reais. Aham, ela não tá no manequim, né? Vamos mostrar uma de manga comprida e depois a gente mostra a variação de estampas dessas daqui que estão no manequim. Olha, então eu tô mostrando, gente, a de 10, tá? De 10 reais. Ó, a Jani, linda, maravilhosa. Vocês vão ser atendidos pela Jani. Olha, gente, essa é a basiquinha também, é PMG? PMG também. PMG. PMG, várias cores, tá, gente? Da basiquinha também. Agora, ainda nas de 10 reais, a gente vai mostrar a variação de estampas. Por exemplo, dessa daqui. Essa. Olha só. Olha essa toda colorida. Que linda. Deixa eu ficar aqui pra não atrapalhar as pessoas que passam no corredor. Olha, vai ser super bem. Olha como ela é comprida. E por 10 reais. Outra estampinha. Aqui. Vamos ver. Outra colorida também. Coriagem. Aham, que é uma super tendência de verão 2019, né? Aham. Aí tem outro tom de xadrez também, né? Tem. Tem, porque essa aqui é a verdinha. Daí o xadrez branco e preto. Que é clássico, todo mundo gosta. Combina com um tom. Que mais? Dessa tem mais alguma pra gente gostar? Tem, tem de oncinha. Ah, e a de oncinha. Oncinha camuflada. Aham. Olha, gente. Que blusinha fofa essa camuflada. Aham. Vamos ver a de oncinha. A de oncinha. Olha a de oncinha. Tá linda. Agora vamos ver uma variação da basiquinha, a baby look? Vamos sim. De manga curta. Aí a de manga comprida, ela vai seguir as mesmas cores? Não, não. Ou não? Algumas cores são diferentes. Ah, então a gente depois me mostra também. Olha a verde, que vai super pegar no verão, gente. Esse tom de verde. Isso que combina com qualquer tom. Aham. Então, qualquer look. Aham. Olha só, gente. Se for um dia, sair à noite pra jantar, com sal, um escarpão. É. Bem bonitinho. Uma biju legal. Isso. Dez reais, gente. Tem outras cores, você também. Você já mostrou. Você e essa aqui também é? A cor nude, ó. Eu tô saindo de um resfriado. Ai, que linda. Olha, nossa. Essa tá bem bonita, hein? Ela é nude, mas é bege, né? Isso. Puxado pro creme, pro bege. Tá. E a pretinha e essa mais... O rosa mais escuro, né? O rosa chiclete. Vai entrar royal, vai entrar pink. Ah, vai entrar mais cores. E a de manga comprida? A de manga comprida tem um tom mesco, azul marinho, vermelha. Olha só. Manga comprida. Essa daí, qual que é o tamanho? Só pra gente ter uma ideia. Tamanho G. Tamanho G, ó. Bem grandinha. Aham. Deixa até 46. Qual mais? Tem vermelha, branca. Olha a vermelha, que linda. O tom de vermelho. Quase um carmim, né? Aham. Tá, agora vamos ver os cardigansinhos, as variações de cardigan. Posso tirar daqui? Vou pôr pra lá. Vou pôr pra lá um pouquinho, Eduardo. Pra cá, pra não atrapalhar. Aí. Gente, olha. Um pouco a 10 reais. 10 reais os cardigans. O que tá no manequim é preto e branco. Esse é cinza e preto. Olha que graça. É super bem esse cardigan. Azul marinho. Também pode colocar com jeans, com um sardinho. Ou com um tênizinho, com um parque. E é leve, né? Pode colocar na bolsa. É. Não faz volume. Não desbota. Não cria bolinha. Não distorce. Isso mesmo. Não encolhe. Olha a marsala. Olha a marsala. Aham. Tá lindo. Mais algum? Olha aí, o cinzinho. Lindo. Tá. Agora, vamos mostrar a de 13? Vamos sim. Agora ela tem essa de 13 aqui, ó. Porque as costas é toda trabalhada. Ela é mais comprida. É uma vesti-leg, né? Isso. Vesti-leg. É uma vesti-leg. Ela é mais comprida. Se essas já são compridas, as basiquinhas, a vesti-leg é mais compridinha ainda. É quase um vestigio. Olha lá, gente. É quase um vestidinho. Olha as estampas. Vira um pouquinho pra ver atrás. O tucano também que tá na moda. É. Essa daqui ela tem o tucano. Olha, gente. A estampa. O tucano aqui. Aham. Vou ver mais uma estampa. E tem outras estampas. Tem essa. Aham. Essa daqui. Essa floral. Olha esse casal que vai atender vocês aqui, viu? Vem. Fala um oi aí, Duana. Oi. Olha, gente. Que linda essa com fundo claro. Então, essa é R$13, né? R$13, né? E pra comprar em atacado aqui na banca, quantas peças são? Pode ser quatro peças sortidas. Quatro peças sortidas você já leva esse precinho, tá, gente? Então, mostramos as vesti-leg. Agora, vamos mostrar o lançamento? É. Agora tem esse vaso-bed-leg do Tucano. Olha só, gente. Ela tá com uma marcala. Olha, gente. Isso aqui vai entrar, tá? É novidade. Olha, tá vendo? Aqui é manguinha. Tem uma fotinha de lado, no ombro. Isso. Fica assim. Isso. Ah, isso mesmo. Olha só, gente. Cobre totalmente o bumbum. Ainda passa do bumbum. A gente quer mais fortinha, pessoal. Super discreta. Bem à vontade. Deixa eu mostrar de lado a fitinha, assim. Isso, assim. Aqui, coloca o bracinho aqui. Aí. Olha, gente, que graça. É galão, né, que chamam? Essa fitinha? É. E olha só, arredondada. Assim, ó. Aí, um pouquinho mais curta na frente. Veste tamanho MG e GG, tá? MG e GG. Olha, na frente ela já é comprida. E atrás, mais comprida ainda. Passa do bumbum. Olha, na cor mescla, né, que vocês chamam. Isso. Na azul marinho e também na preta. Tá. Quando que vai estar disponível na banca? Semana que vem. Semana que vem já vai chegar, vai estar 15 reais, né? Isso. E vai ter preta também. Ah, deixa eu mostrar aqui o ombro também, olha. Olha, gente. E o decote V. Vem no discolacra. Então, super combina aqui com essa parte. Sim, como aqui do lado. Nossa, muito fofa. Muito legal mesmo essa blusa. E ainda PMG? MG e GG. MG e GG. O GG vai vestir um 46. Isso. Tá. E agora? Nós vamos mostrar o quê? Agora a gente pode mostrar a pantalona. Pantalona? Pantalona lisa e estampada. O que tem esse colorido aqui? Esse colorido é vestido. Ah, tá. Deixa a gente mostrar então o vestido. Também tem as pantalonas que estão ali no maniquim. E essas são as vestidas. Olha só a pantalona, gente. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tem um cordãozinho aqui, né? Olha, ela amarra. Deixa eu amarrar aqui. Dá um lacinho. Vê se vocês conseguem ver o lacinho, ó. Deixa eu vir um pouco pra cá. Vai ficar dando uma sombra. Ih, soltou. Soltou assim, gente. Eu amarrei. Mas é muito gostosa, gente. É a viscolaicra. Agora foi. Passador largo, elástico na cintura. Você falou a numeração, né? É, tamanho PMG e GG. MG e GG. O GG vai vestir o 46? Isso, também. Ela fica bem larguinha, super confortável. Olha. Como você falou, não faz bolinha. Aham. Vamos colar aqui na boa a versão estampada dela. O preço? Essa é 20. 20 reais, gente. Olha só. 20 reais atacado. 20 reais atacado. Se for uma só, se for uma peça só, vai aumentar um pouquinho, né? Mas quem vem comprar uma peça só em peça de 10 reais, gente? De 13 reais, né? Então, você vai mostrar mais algumas estampas da pantalona? Ou já vamos... Tem aqui em cima, Sani. Olha aqui. Aham. Olha, a pantalona não é aqui, opa. Olha só. Aqui e aqui. Tá. Agora a gente vai... As talsas também tem a cor preta e a azul marinho, tá? Ah, tá. Olha lá, gente. Tem preta, azul marinho. Tem preta. Essa aqui também é? E azul marinho não. Essa é baby look. Ah, tá. E azul marinho... Tá. Pra usar com regatinha. Aham. Aí, Sani, também temos o macacão. O macacão. Aí, o macacão é muito fofo, gente. A alcinha super... É super confortável. A alcinha fininha. Marinho. É uma macacão panta-cur, tá, Sani? Panta-cur. Tem elástico na cintura. Tem esse enfeitinho pra dar um acinho, né? Olha a outra cor ali mais clarinha. Né? A outra cor, em tom de verde, que formam uns coqueiros, fundo preto, macacão panta-cur. Numeração? Pego, é... MG e GG. MG e GG. Preço? 25. 25. Que horas que abre aqui? Tá todo mundo me perguntando. É, verdade. Aqui abre das 3 às 10 da manhã. Das 3 às 10 da manhã, gente. Também tem aqui o Manequins. Aham. Esse clarinho aqui. Então vai ter muitas opções de estampas, tá bom, gente? Agora, mostrar os vestidos. Vestido um pouco mais curto, um pouco mais longo. É, ela tem o longo e tem o curto. Opa, caiu o cartãozinho. É, caiu o cartão. Olha, esses são... Olha esse tom de lilás, que lindo. Nadador atrás. Fundo preto, fundo lilás. Tamanhos? Tamanho PMG e GG. Também, né? Vai até o 46. É o mesmo padrão dos outros. Preço? Esse é 20. 20 também. De qualidade. Não desbota como você falou. Não encolhe a malha. O que você tem aqui de mais caro? O que que é? O longo? É o longo que é 25. O longo que é 25. Que mesmo assim é precinho. Olha o longo. Ai, que lindo. E é rachado, né? Na perna. E a cobertura é do lado. Você pode ir pra qualquer lugar com esse vestido. Ele é tipo curto, só que ele é longo e tem o rachado nas laterais. É isso? Isso. Deixa eu ir mais pra trás pra ver o corpo todo. Nossa, esse azul tá demais. Mostra bem esse azul. Ai, que lindo. Olha, gente, isso. Olha que lindo. Próxima vez você veste ele, tá? Pra gente ver. Olha, gente, que lindo. Mostra bem o racho aqui. Ai, tem aqui embaixo a cobertura. Olha lá como que é a abertura. Isso. Abri ele aí. Isso, olha só, gente. Tamanho PMGG. PMGG, olha, estampado, com fundo verde. Nós trabalhamos com viscolaicra, tá, pessoal? Viscolaicra. Com qualidade super, super boa. E, nossa, e precinho, né? Precinho, gente. Não é retalho. Por isso que eu tô sempre filmando aqui. Preço maravilhoso. Em viscolaicra. Você pode usar na meia estação, pode usar no verão, pode usar no inverno, né? Serve pra qualquer outra. Então, vamos aguardar essa viscolaicra maravilhosa, vesti-leg de viscolaicra. Vai ser quanto semana que vem, mais ou menos? Vai ser mais ou menos, vai ser o preço 15 reais. 15 reais, vai chegar mais ou menos? Até o final da semana que vem ou a primeira semana de setembro. Ah, tá. Então, gente, agora, nesse momento, vocês vão ter essas opções, né? Pantalona, macacão, vestido curto, vestido longo, baby look, de manga comprida, manga curta, vesti-leg. Essas daqui, que são maravilhosas, tá? Vocês vão encontrar aqui. Então, Jânio, obrigada. 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 Beijos. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.